Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Então, podemos nos sentar de uma maneira confortável. A coluna alinhada pode sentar de pernas cruzadas ou procura deixar o pé bem apoiado no chão. Caso o pé ainda esteja por ali. Ok? Bom, então, quando a gente for fazer o Anand Shudna, é sempre bom a gente testar qual narina está mais ativa. Então, põe a mão abaixo do nariz. E procure perceber qual é a narina que está. Soltando mais ar para fora. Eu acho mais fácil perceber com a mão aqui embaixo do que tampando a narina. Porque é muito suave a diferença. E aí, a nossa mão tem uns micropeluzinhos que ajudam a gente a perceber essa diferença do ar que nem o bigode do gato. Sempre tem uma. Quando elas estão juntas, está tudo muito bem. Vocês acham que isso não é ótimo. Estou tudo muito bem. Tá? Então, a ideia é... Se você percebe qual é a narina que está mais ativa, você começa o Anand Shudna pela narina que está menos ativa. Então, você está querendo equalizar. Tá? Vocês conseguiram minimamente descobrir qual é a que está mais ativa. É mais válido usar a ponta dos dedos e não a mão em si. Tem que ter um lugar. A gente consegue sentir isso nos pelinhos. Onde você tem mais pelinhos, é que você vai conseguir sentir melhor esse ar. Não é tanto a pele que sente, é mais o pelo que você consegue pegar essa informação. Ok? Então, se você percebeu que a tua narina direita está funcionando mais, faz a respiração monar. Se você percebeu que a sua narina esquerda está mais ativa, você faz a respiração solar. Ok? E a gente vai fazer isso oito ciclos. Inspira, expira, é um ciclo. Inspira, expira, é outro ciclo. Vai fazer oito ciclos. E depois vai começar o Anand Shudna. Que é AB, BA, isso é um ciclo. Tá? Então, começa pelo que está boa. Começa pelo que está menor. Ah, mais fraco. É, está mais fraco. Tá? Considerando que não está obstruído. Considerando que a gente fez a nossa higienização nasal já. Tudo aquilo que a gente começou. Tá? Bom, então, se você preferiu o bicho no modral, ou se você preferir esse aqui, o dedo fica encostado na testa. Pega um que fique legal para você. Tá? E começa a fazer isso de uma forma suave. Se te ajudar, você pode fazer na inspiração mantra sol, na inspiração mantra rama. Fica aí algumas vezes fazendo essa respiração antes de entrar no Nath Shodna. Tchau. 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 começar a fazer a polarização e voltar. Amém. 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 Ó, espira pra esquerda. Passe na chama. a mão, deixe a mão suave e consiga o processo de expressão. Você percebe como você se sente nesse momento, confortável, ou desconfortável, só soja. Você percebe como você se sente nesse momento. 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 Se quiser fazer um gesto de violência, puxando o cabelo suave, tentando que o nosso consciente se volte para os nossos sentidos, para o nosso corpo frio, nosso corpo denso. Deixe que os olhos tenham muita suavidade e paixão em seu veneno. Você percebe como você se sente nesse momento. Você percebe como você se sente nesse momento. Não durante. Mas o Anachodhana... Porque o Anachodhana... É, eu fui entrando no estado assim... Não, sempre me faz muito bem, mas aí depois acabou a situação da pescagem. Não vai ficar dormindo. Porque o Anachodhana... Não vai ficar dormindo. 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 E por que não tive a impressão que só o meu nariz fazia varia? O meu peito? O meu peito? É, eu peço. É, eu peço. E por isso que é bom usar na mente o som. O que quer dizer? Eu sou, não é? Essa é uma tradução muito ruim. Fala a verdade. É o que eu sou. Ela significa isso, mas esse eu sou não é uma coisa, assim, personalizada. Esse eu sou é alguma coisa muito mais próxima, assim, na nossa mentalidade. O divino. O divino. Esse sou aí é o divino. É, o sou que eu entendo é o prana. É, o prana também é, mas é a vivência de que não existe separatividade. E não, assim, eu. Esse eu é muito arriscado nessa frase. Ele, é claro, tem esse conceito, né? Aham, Bram, Hassi. Eu sou isso, eu sou o divino. Mas nessa tradução eu sou, sabe? Pra mente ocidental, isso fica muito arriscado. Porque daí depois, no final... Pode ficar uma coisa muito egoica. Não, então. Mas aí eu, no final, daí eu sinto a energia de todo mundo. Então, é essa a ideia, né? Da energia de cada um. Existe esse sentimento de divino se manifestando, existe esse sentimento de presença se manifestando. Então, é esse o, digamos assim, o significado, o sentido adequado desse eu sou. Senão fica assim, eu sou, 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 eu sou. Eu sou, eu sou, sabe? É o que acontece, né? Tinha uma prática de eu, eu já li. Então, tem que tomar um pouco de cuidado qual é o sentido daquilo que a gente está escutando, né? Mas, particularmente, eu não gosto dessa tradução. É, mas somos. É, porque acaba dando uma margem de interpretação que eu acho muito arriscada. Ah, é só literalmente assim, o pé da letra, o que significa, né? É, mas o santo de cultura não tem pé da letra. Não tem. Não. Cada, assim, coisa ali tem uma multiplicidade muito grande de entendimentos. Bom, então assim, pessoal, a ideia desse Nat Shodhana foi mostrar um pouquinho dessa prática, como uma prática suave, simples de fazer, muito boa pra você, que eu falei, né? Na prática do Yoga ali. Agora seria uma ótima hora da gente fazer o Nat Shodhana. Volto pra aquele lugar mental que a gente estava quando a gente relativamente levantou. Aí faz o Nat Shodhana, né? Aí entra num estado meditativo. Ok? Tudo bem? E a gente hoje vai falar um pouco sobre Mudras também, pra parte de menstruação. Então, eventualmente, fazer o Nat Shodhana antes de fazer os Mudras é bom. O Nat Shodhana é rapidinho, Júlio. Mas esse Nat Shodhana é que você está ali, de fato, com o tempo. E querendo fazer aquilo, o resultado é muito bom. Ele dá fome? Depende, se o teu sistema precisa adquirir, né? Porque geralmente eu faço de manhã e jejum. Mas aí chega uma hora que ele fala, vai pra mesa no café. E aí eu fico triste, porque eu falo, não, não tá tão bom. Mas aí, assim, experimenta fazer outros horários. Porque oxigena tudo por dentro. Experimenta fazer o final de tarde. Experimenta fazer duas horas. Descobre o teu horário quando te faz o Nat Shodhana. Quando? Descobre o teu horário. Ah, descobre o seu, tá. Um bom horário é que você está ali curtindo. Inspirou. Ah... Uh... Exatamente. Certo? Tudo bem? Então, cantar o mandra aqui pra gente fechar a sessão. E a gente ir pro nosso querido, amado... De jejum. Um... 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 Uns... Um... Um... Hã... Um... Se a gente encerra com o nosso quarto de yoga, esse nosso segundo retiro. Muito obrigado. Vamos para o segundo set de Ayurveda Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros?